No capítulo 7, vou dar uma pausinha pra ler as perguntas ali, ó. Então, no capítulo 7, a gente vai falar sobre nunca é um tamanho único que serve pra todos. Aqui a gente vai falar sobre o quanto que você tem que comunicar diretamente com a pessoa certa. E aí a gente tem que falar uns negocinhos sobre os três tipos de tráfego. Já, já a gente vai falar, tá? Deixa eu ver aqui. Animal, parabéns e fala mais sobre o funil de vendas. Então, eu tenho três lives falando basicamente sobre isso, tá? Ah, é só assistir as lives anteriores, tá? As cinco lives, na verdade, sobre os três livros, né? É, Gabriel, a forma dos quatro usos. Única, útil, urgente, ultra específica. Muita gente usa essa também. Ultra específica faz muita diferença, galera. Muita diferença. Você deixar super específico pra quem você tá conversando ou pro benefício que você vai falar. Parabéns, Paula, tá top. Obrigado. Essas headlines são boas para títulos para YouTube. São, mas títulos no YouTube você tem que gerar ainda mais curiosidade, né? E, cara, a sua foto, a sua thumb tem que ser bizarra, né? Porque, cara, no YouTube você tá concorrendo por CTR. Tem que ter muitas cores, né? Bate o olho. Faz uma pesquisa no YouTube aí e olha de todas as thumbs ali qual que você clicaria. Normalmente é uma foto colorida, né? E diferente, que chama atenção. Então, tem um monte de foto, é onde o seu olho bate, entendeu? Aí aumenta muito o CTR. Posso usar essas headlines como título de vídeo do YouTube? Exatamente, pode sim, tá? Título do Facebook também, só tomando cuidado com bloqueios, né? Sim, direto eu vejo essas headlines no YouTube. Isso aí, galera. A galera tá se ajudando ali. Vamos para o capítulo 7, então. Hum. Vamos lá. Howard Gossach. Ele fala o seguinte, ó. Eu não sei como falar para todo mundo. Apenas para alguém específico. Galera, eu não consigo elaborar um texto pensando em todo mundo. Que eu gostaria de falar do mundo, né? Agora, se eu quero falar um texto para o Miguelzinho ali, que tá aqui na minha frente, é fácil, né? Aí eu sei especificamente como me direcionar para ele. Então, pense em uma pessoa que você quer se comunicar, né? Erro que normalmente acontece no tráfego. A falta de segmentação. Pessoal, se o seu produto serve para vários mini públicos, públicos bem específicos, nichadinhos ali, você deveria fazer como se fossem produtos diferentes. Como assim? Não que você precisa mudar o produto, né? Mas seria até legal para você mudar a headline dele, tal, o nome dele. Mas enfim, basicamente você precisa ter um anúncio para aquele público e super segmentar. Aí a página de destino, a landing page, tem que falar com aquele público. Tá vendo? Esse outro público aqui é outra galera. Por exemplo, na minha época da Sem Código, né? Na minha época da Sem Código, eu tenho um curso aí no YouTube que eu ensinava a galera a criar site e aplicativo usando uma ferramenta que chama Bubble, né? Que ela só facilita você a validar a negócio. Eu tinha um público que era a galera de startup. Que era, por exemplo, parecido comigo, né? Galera que tem a dor de não querer depender de programador ou que não tem dinheiro para contratar um programador ou que não acha um bom sócio para ser o programador ali da equipe, né? E aí o cara quer criar por si só. Esse é um público. Agora, um outro público seria, por exemplo, pessoas que querem ter uma renda extra vendendo sites básicos para empresas ou para prestadores de serviço e tal. Então, sei lá, se um desses públicos aqui são mães que querem trabalhar de casa e ter uma renda extra, tá vendo que a minha comunicação é totalmente diferente do que com um cara startupeiro aqui? É totalmente diferente, né? Então, erro de tráfego é isso. É o erro na segmentação e no que vai acontecer depois. Porque suas cópias têm que estar focadas para aquela segmentação, tá? Agora vamos lá, galera. Muita atenção, tá? Esses três tipos de tráfego que ele vai falar aqui não são esses três tipos de tráfego que o Russell fala, né? São coisas diferentes. Aqui ele vai falar sobre quais são os públicos que ele considera quente, morno e frio, tá? Em pouquíssimas palavras, mas eu vou entrar um pouco mais a fundo nele, Público quente é quem, por exemplo, vocês são o meu público quente, né? É o público que sabe quem eu sou, sabe meu nome, né? Ou está na minha lista, então ou você está no meu e-mail ou no meu grupo do WhatsApp, né? Ou você é meu seguidor. Então esse é o meu público quente. Vocês já conhecem o meu trabalho e me conhecem, entendeu? Então é um público que eu posso ser mais direto, né? Se eu quisesse abrir alguma coisa aqui e falar para vocês, galera, terminei a live, vou abrir um mini curso sobre funis de vendas, por 197, está aqui o link. Eu podia mandar o link para o checkout, porque vocês são públicos quentes. Vocês estão no domingo à tarde me assistindo aqui na live, vocês sabem meu nome, sabem o que eu faço e estão ou no meu grupo do WhatsApp ou no e-mail. Isso é o público quente, tá? Agora, público morno. O público morno é um público que não te conhece, mas que tem interesse na solução que você tem. Então, por exemplo, um público que não sabe quem eu sou. Nunca ouviu falar em Fernando Brasão. Mas é um público que é empreendedor e que, por exemplo, ele está tendo dificuldade de achar ROI em uma venda pontual única, né? E aí, se ele conhecer o meu trabalho e eu falar que, cara, você está tendo dificuldade de achar ROI aqui porque você está vendendo um produto só. E se você trabalha um funil de vendas onde você nem vai ter que se preocupar com o CPA de entrada, que é o custo de aquisição de cliente da entrada, né? Aí você vai tendo funil. Está vendo que esse cara tem um problema e está procurando uma solução que eu ofereço, mas ele não me conhece? Esse é um público morno. Beleza? Agora, um público frio. Um público frio, ele tem um problema, mas ele nem faz ideia que tem uma solução, ele nem está procurando, ele só está, tipo assim, tem um negócio que está atrapalhando ele ali dentro, sabe? Ele não está feliz. Ele não está onde ele gostaria. Seria um público que, por exemplo, não sabe que ele pode ganhar uma renda extra vivendo de vendas da online e que pode fazer isso com funil de vendas, né? Então, é um público que está insatisfeito com o dinheiro que ele tem ou com o trabalho dele. Ele tem um problema, mas ainda não está consciente da solução ou do seu produto, né? Então, ó, vou recapitular com vocês agora tentar resumir em palavras, né? O público quente é o público que tem consciência de você ou o seu produto, né? O público morno, ele está procurando a solução, mas não te conhece, né? E o terceiro, o cara tem um problema que está afringindo ele, mas ele está perdido. Entendeu? Aí você tem que guiar ele mais. Basicamente isso. A frase do Eugene Schwartz, inclusive, galera, Eugene Schwartz, eu comprei o livro dele, né? Breakthrough, não sei o que lá, Copywriting. Aí vai chegar, e esse é um dos livros que eu quero fazer também, os livros da gringa. Eu só não quero encavalar muito, né? Livros sobre Copywriting em seguidão, até porque eu não sou o Copywriting que eu mais faço e tal, né? Eu faço a parte de funil de vendas, né? Só tenho uma noção mesmo para poder, né? Um conhecimento para eu poder pegar as copies que fazem para mim e eu lidar ou adaptar. Mas o livro do Eugene Schwartz vai estar no Livros da Gringa, com certeza, tá? Então, ó, essa técnica do Eugene Schwartz estava bem bagunçada, eu dei um nome para ela. Chamei técnica produto-produto, desejo-desejo, problema-problema. Então, produto-produto, desejo-desejo, problema-problema. Como assim, Brasão? Olha a frase dele. Se o seu prospecto está consciente do seu produto e percebeu que ele pode satisfazer seu desejo, sua headline começa com o produto. Então, ó, o cara sabe sobre o seu produto, você fala a sua headline sobre o produto. Se ele não está consciente do produto, mas tem um desejo, então, ó, desejo, sua headline fala sobre o desejo. Entendeu? Então, ele tem um desejo ali, você fala sobre o desejo. E por último, se ele não sabe nem pelo que ele está procurando, mas ele está preocupado com um problema, tem um negócio ali, um problema enchendo o saco dele, sua headline fala do problema e depois ela cristaliza em uma necessidade específica. Como no caso do público frio é muito abrangente, você vai ver em alguns exemplos e tal que quando ele cita problema depois, ele já vai para algo bem específico para guiar a pessoa. Entendeu? Então, ó, se o problema dele é falta de dinheiro, minha headline poderia ser assim como adquirir uma renda extra fazendo funis de vendas para infoprodutos. Entendeu? Então, tipo assim, eu vou em algo mais específico para aquele problema. Né? O que você tem que entender? Esses três públicos são muito diferentes e então a comunicação com eles tem que ser diferente. E o que é que normalmente o empreendedor faz? Os três públicos veem a mesma página, a mesma headline e a mesma copy. Né? Isso é um grande problema porque você está deixando muito dinheiro na mesa. Se você adaptar a conversa com cada pessoa, aí o negócio vira, né? Vira outro nível, outro patamar. Vamos lá. Para tráfego quente, então. Tráfego quente é... Nossa, velho, o trem soltou aqui. Deixa eu ficar assim, então. Ó, tráfego quente, né? É a pessoa que está na sua lista de e-mails, são seus seguidores, são as pessoas que sabem quem você é. Essa aqui é a definição do Jim, tá? Do Eudine é ligeiramente diferente, focava mais em produto e tal, né? Tráfego morno, né? Ó, ele está procurando a solução de um problema, mas ele ainda não conhece o Fernando Brazão, ou ele não conhece você, né? Só que ele tem mais consciência do que só um problema. Ele tem um problema e ele já está em busca de uma solução, né? E número três, nem percebeu que existe uma solução para um problema que ele tenha. Tipo, ele está zero consciente, até que o problema ele está meio perdido, ele não está, tipo assim, não percebeu especificamente o problema. Enfim, é um cara que está olhando para todo lado, você tem que pegar a cara dele e falar assim, ou, é aqui, entendeu? Esse é o rumo, tá? Exemplo de um cara lá, um amigo dele, que é o Steve Smith, né? Galera, lá em inglês eles falam que é o PT Test, né? Aí, tipo, eu dei uma adaptada aqui para a gente entender, sabe galera que vai fazer concurso, né? Para a polícia, para não sei o quê, e tem que fazer aqueles testes de barra, de flexão, de não sei o quê, né? É como se o cara desse esse tipo de curso. Então, aí o exemplo vai ser focado nisso, tá? Ó, como que seria então a conversa para alguém que é tráfego quente dele? Ou seja, é uma lista dele, é um seguidor dele, né? Basicamente ele ia falar assim, ó, imagina que fosse eu, virava para vocês e falava, galera, eu gosto tanto de funil e tal, que eu escrevi um livro sobre funil de vendas, coloquei os funil que mais deram certo para mim, meu passo a passo e tal, né? Você devia ir lá, porque, cara, nesse livro eu cito, por exemplo, como que foi o funil do maior lançamento da Monetize, como que são os funil que eu mais gosto de usar do pessoal da gringa, enfim, são coisas que podem mudar o seu negócio. Está vendo que eu fui direto ao ponto? Eu falei que eu lancei um livro e que você deveria ir lá ver por isso e isso e isso, né? Agora, tráfego morno, né? Ah, citando o cara, né? O Steel, ele realmente tinha lançado um livro falando sobre isso, como passar no teste lá, de quem a gente chama de aptidão física, né? No PT teste dele lá. E aí ele simplesmente fala, galera, livro novo que eu vou falar disso, disso, disso. Está aqui o link, né? Agora, para o tráfego morno, né? Ele ia ter que ir no Facebook, começar a fazer interesses e segmentações para atingir galera que está na área militar ou galera que está prestando concurso, né? E aí, ó, os anúncios vão ser sobre o teste de aptidão física, sobre entrar em forma, né? Sobre o que que está... Onde você pode estar falhando, né? E aí, no final, o call to action é levar para conhecer o livro, né? E aí, lá, o livro vai mostrar que é a solução para ele. Está vendo que é um pouco mais indireto, né? Você tem que dar uma contornada maior. E por último, tráfego frio, né? É a pessoa que está em péssima forma, está no shape perdido lá e ela não faz a menor ideia como que ela poderia passar no teste. Ela não precisa de dar uma melhorada, ela precisa do todo, né? E aí, ela recebeu os mensagens do tipo assim, reprovou no teste de aptidão física, não sabe o que fazer? Você não está sozinho. Aqui tem a solução, entendeu? Então, tipo, é basicamente isso, né? Ó, normalmente, as pessoas fazem só uma headline, uma copy, e não fazem segmentação correta. É isso que o Jim está tentando colocar na cabeça de vocês, né? Que tente segmentar toda a sua comunicação para públicos específicos, né? Seria isso. Deixa eu ver aqui, escreveram mais coisas. Como fazer a renderista fazendo funil de vendas aprendendo gratuitamente no YouTube do conforto da sua casa. Ó, arrasta para cima, gostei. Número 8. Produto que requer muita explicação ou que as pessoas não sabem que a solução existe, então a maioria do seu tráfego será frio, né? Focado nos problemas e depois mostrando a solução. Então, aqui, galera, por exemplo, no meu caso do curso da Sem Código era mais ou menos isso, né? Na época que eu comecei com isso, 2018, né? Ninguém falava sobre, no Brasil, de programação Sem Código, de criar as coisas só para validação, aí consegue investimento, faz negócio ampliado e tal. Mas aí, meu público era um público de startup, né? Tipo assim, mas era um público frio que, tipo, eu tinha que chegar e falar, cara, você está com dificuldade de achar programador, programador é caro, olha aqui, existe uma solução. E você vai usar essa solução aqui com aquele conceito de startup enxuta, que é para você só validar a sua ideia. Validou a sua ideia, eu até citava, né? Com a Bubble, você não vai construir o Facebook do jeito que ele é hoje, não daria, né? Mas você consegue construir em uma semana a primeira e a segunda versões do Facebook. E elas já foram mais que o suficiente para mostrar que a ideia tinha potencial e conseguir investidores. Uma vez que você consiga investidores, contrata todo mundo que você quiser. Entendeu? Então, ó, eu tinha que pegar a pessoa que estava, tipo assim, com um problema lá e falar, ô, olha aqui, você está com esse problema. Então, quando o negócio requer muita explicação, ou a pessoa não sabe que existe uma solução diferente, é público frio. E no público frio é onde está a sua escala. Então, você tem que aprender a lidar com esse pessoal. Falar palavras mais fáceis, fazer comparações, né? Peraí, fizeram perguntas aqui. Quando sai o e-book Traffic Secrets Parte 2? Provavelmente essa semana agora, tá? A gente está no domingão. Aí tem só que ver com a equipe lá, que eles estão comendo as coisas para fazer. Mas eu mando para vocês no grupo, tá? Ah, não. Beleza, era só isso a dúvida. Objetivo, né? O seu objetivo, galera, de uma comunicação com as pessoas, sempre, tá? Na sua headline, no seu anúncio, no seu texto, no geral, é a pessoa falar assim, cara, isso é para mim? Esse cara entende o meu problema? Deixa eu falar para vocês um negócio. Vocês viram que virou moda aqueles anúncios de falar o seu signo, ou o mês que você nasceu, ou você é homem de 30, 35 anos, essas coisas assim, né? Embora ter muito bloqueio e tal, a se direcionar muito assim, né? Cara, esse tipo de copy, ele fala direto com a pessoa. Sabe qual que era o ideal? Só para você entender. O ideal era eu fazer um texto por pessoa. Só que isso não é possível. Mas imagina o seguinte, eu viro assim, o Miguelzinho está na rede social, e aí, de repente, ele encontra assim, Olá, Miguel, você que é o cara lindo que mora em Uberlândia, e um dos maiores gestores de tráfego do Brasil, então, eu tenho uma notícia para você, seu lindo de 17 anos. Miguel vai olhar assim, cara, esse cara está falando comigo, porque eu sou um dos maiores gestores do Brasil, eu sou lindo, e eu tenho 17 anos. Ele falou, Miguel, porra, vou entrar. O CDR vai na lua, o CDR 100%. Mas, já que isso não é possível, desce um degrau e tenta comunicar bem com a pessoa. Cada um tem uma comunicação específica. Então, quais perguntas você deve se fazer para você entender os três públicos? Então, eu vou te dar um norte aqui. Primeira pergunta, como que seria uma conversa que você teria com alguém que conhece você e o seu produto? Então, você quer apresentar uma coisa para ela, como que seria uma conversa para essa pessoa? Aí, você vai estar comunicando com o público quente. Como que seria uma conversa que você teria com alguém que tem um problema específico, está procurando uma solução, mas ainda não ouviu falar de você ou do seu produto? Não conhece você. Então, aí você vai imaginar como que seria essa conversa. É isso, é o seu público humor. É como você tem que conversar nos seus anúncios e headlines. E, por último, como que seria uma conversa com uma pessoa que está com alguma coisa incomodando, está com um problema, mas está perdidaça, nem sabe que tem uma solução. Como que você vai pegar a cabeça dela e fazer assim? E mostrar o caminho? Então, você vai se imaginar nisso. Esse é o seu público frio. E aí, você imagina como que tem que ser a comunicação com essa pessoa. O que você deveria fazer é ter três landing pages separadas para cada um desses públicos. Mudar as headlines. O Eugênio já ensinou você ali ou para focar no produto ou no desejo da pessoa ou no problema que ela tem. e depois mudar também os textos para tentar ficar mais coerente com aquilo. Isso aqui, galera, é o jeito fácil de você fazer porque provavelmente você já tem uma cópia hoje funcionando. Pega ela e adapta. Transforma ela em três. Adaptações são fáceis de fazer. Chato é construir do zero. Então, fica dada a dica aí. Então, vamos lá. Uma dica que ele dá. Galera, se você está com pouco tempo e tal, foca em um deles. Então, ele fala assim, cara, se você já tem um público quente, se você já tem uma lista de e-mail ou se você já tem seguidores, comece focando nele porque ali vai te dar resultados e já vai te dar uma grana. Uma vez que você já tem resultados e já tem uma grana, te dá uma tranquilidade e aí, ao mesmo tempo que você está vendendo ali, aí você vai construindo para os outros. Mas foca. Não tenta, ao mesmo tempo, do zero, se você não tem produto aí, já começar focando nos três. Entendeu? E a última coisa que eu tenho que falar para vocês desse capítulo é que a escala está no público frio. Então, se você conseguir, em algum momento, uma copy, um anúncio, um funil como um todo que converta para um público frio, você está feito. Porque aí, cara, a sua escala fica bizarra. Basicamente isso. Agora, nosso capítulo 8, a gente vai falar sobre o Fred. Vamos lá. Você vai entender o Fred. Alguns chamam de Bob, outros chamam de Persona, outros chamam do seu Avatar, enfim. Aqui a gente vai falar sobre o Fred e você vai entender por que ele dá esse nome de Fred. E eu vou até dar spoiler para vocês. O F é de Fear. Fear é medo. O R de resultados. O E de expectativas. E o D de desejos. Então, por que chama Fred? Porque você tem que estar pensando sempre nesse Fred, nessa pessoa, pensando nos medos que ele tem, quais resultados ele quer ter, quais expectativas ele tem em cima do seu produto, né? E qual que era o grande desejo interno dele, né? Então, seria por isso, né? Quem é o seu cliente ideal? Acaba de assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, a cabeça vai fazer assim, ó. você vai agora aqui embaixo na descrição, tá? Do vídeo ali no YouTube e lá tem o link para a live completa. Então, você vai fazer isso agora e vai lá assistir. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL